Olá, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, eu sou o Jonathan, eu sou o aficionado por tecnologia, eu gosto muito, muito de trabalhar com desenvolvimento de software, com cloud, com infraestrutura, automação, inteligência artificial, e eu gostaria de te pedir apenas alguns, 1, 2, 3, alguns instantes da sua atenção, só para mim poder te comentar sobre alguns aspectos da nossa comunidade, o que você vai estar aprendendo de conteúdo aqui, como que a nossa comunidade funciona, como você pode contribuir com ela, contribuir com o roadmap, aprender tudo o que tem aqui dentro, usar e ajudar todo mundo também, e a gente formar o nosso grande círculo, onde é que todo mundo se ajuda, então eu te convido para te conhecer aqui, só apenas alguns instantes, tá certo? Então, vem comigo, vamos lá. Muito importante você também saber que a nossa comunidade, é feita principalmente desenvolvedor de software, arquiteto, analista de sistema, gestor, administrador de banco de dados, o que você imaginar, gerente de projeto, entusiastas da área da tecnologia, quem quiser aprender a trabalhar com container, o que você imaginar, quem tiver a vontade de aprender, será muito bem-vindo aqui, será muito bem acolhido. Outro ponto muito importante, aqui também a gente vai aprender a trabalhar com container, vamos aprender a trabalhar com cluster de container, com kubernetes, vamos trabalhar com amazon, vamos trabalhar com google cloud, vamos trabalhar com github, com gitlab, construir pipelines, github, grafana, prometeus, elasticsearch, então assim, ferramenta vai ter uma tonelada, um monte, um monte, um monte, de automação, vamos trabalhar muito a parte de cultura, vamos trabalhar bastante a parte de processos também, como que a gente faz para implementar nas nossas empresas, né? Então, não só a parte de código, mas muito mais a parte cultural também, para a gente trabalhar na parte do devops mesmo, aquele do, a voltinha, para a gente entender como que a parte técnica é uma das vezes as menores, as mais fáceis de resolver, comparado toda a parte política, cultural, de gestão, administração, processual, etc. Tá certo? Então, além das ferramentas, iremos aprender tudo isso e muito mais. Com certeza, pode ficar tranquilo, você vai aprender a trabalhar muito bem, lidar muito bem com containers, com o Kubernetes também, com a Amazon, com o Google Cloud, com a infraestrutura on-premise, se você estiver usando a infraestrutura on-premise, você vai poder usar, a gente vai ter todos esses módulos, esses deployments também feitos para a infraestrutura on-premise, e você vai aprender a trabalhar, configurar o ambiente de produção, vamos trabalhar com pipeline, vamos trabalhar com um monte de coisa, então, te convido a vir conhecer e dar uma olhada. Outro aspecto muito, muito importante que eu gostaria que você ficasse à parte, é que assim, o que eu procuro trazer aqui para a nossa comunidade, são conhecimentos sólidos, já comprovados, exercidos em larga escala, em vários ambientes de produção, então muitos dos códigos, muitos dos deployments que eu estou trazendo aqui, já estão sendo usados há muito tempo, é isso que, na verdade, é o mais importante, ele é muito bem homologado até eu poder transformar de uma maneira genérica e trazer vários stacks, vários tipos de deployment diferentes para vocês, voltados para o ambiente de produção. Bom, eu acredito que também você deva imaginar que já existem, que deva ser quase uma exigência hoje, para a grande maioria das empresas de tecnologia, saber containers, saber trabalhar com cloud, saber trabalhar com orquestração de containers, como um cluster Kubernetes, por exemplo, então eu acredito que você já deva ter passado por isso, ou já deva ter sentido essa dificuldade em algum momento, então eu te convido a vir conhecer a gente, vir e entra na comunidade aí, para ver se aqui vai ser um lugar onde é que você vai conseguir sanar as suas dúvidas, e não só isso, além disso, aprender muito mais do que a gente estava imaginando que seria capaz de aprender, tá certo? Então, de novo, te convido a conhecer mais um pouco aqui. Também, também, muito, muito, muito importante. Outros pontos que eu preciso destacar para que isso fique claro. A gente tem muito, bastante código, praticamente todas as lições de código tem código, claro, com certeza, tem as que não tem código, não vão ter código, mas todas as que tem código são bastante código, são exercícios mão na massa que a gente tem. Eu fiz todos os exercícios pensando justamente nas implementações, nas dificuldades que vocês estão tendo, que está todo mundo tendo no mercado para fazer determinadas implementações, construir ambientes, aplicações, monitoramento, etc, etc, etc. Certo? Então, vamos lá, vamos lá. Mais alguns motivos para você vir e conhecer. Bom, agora falando apenas um pouquinho de mim, um pouquinho de mim, eu vou deixar aqui o link, o link vai estar na descrição, está aqui na descrição da página também do DevOps for Life. Eu tenho mais de 16 mil alunos na Udemy, estou com, tinha mais de quatro cursos antes, agora estou com apenas três cursos. Os três cursos são top de venda na linha, e exatamente este conteúdo deles também está aqui na comunidade para você que quiser conferir eles também. Então, já trabalhei dando muita palestra, conferência, continuo às vezes dando treinamentos, treinamentos físicos, presenciais, presenciais até que não, mas treinamentos remotos de vez em quando. Então, deixo o meu perfil aqui para você consultar também, e muitos, muitos, muitos alunos e bastante gente com bastante conteúdo já, aprendendo, usando, compartilhando e vindo me criticar muitas vezes e muitas vezes também vindo agradecer para dizer que realmente as coisas fazem sentido e as coisas estão dando muito certo. Bom, pessoal, outra coisa muito importante, eu estou aqui para poder ajudar no que eu puder, você sempre pode contar comigo, a gente tem vários canais, a gente tem o Discord, a gente vai ter o nosso grupo no Telegram, tem os e-mails também que você tem acesso, então, você pode entrar de diversas maneiras em contato comigo, em contato até com outros membros da comunidade, para todo mundo se ajudar entre si. E outra coisa também, outra coisa muito importante, que é o seguinte, daí é outra coisa importante, não acredita, não acredite no que eu estou falando aqui para você, você entra no link, que eu vou deixar aqui, que são as avaliações dos meus alunos da Udemy, onde é que eu tenho três, quase acho que já fechou, já está passando das três mil, nesse momento eu estou fazendo o vídeo, três mil avaliações, muitas delas, a maioria é grande e positiva, tem algum minimamente negativo, mas a grande maioria exorbitante é muito positiva. Então, eu deixo para você conferir, você tirar as suas conclusões sobre as avaliações, sobre o meu perfil, para mim não ficar fazendo propaganda enganosa aqui, dizendo que eu vou fazer coisas mirabolantes e fantasmagóricas, que não é, o negócio aqui é bem pé no chão, bem sólido, bem concreto, e muito racional, e bem lógico, por sinal. Tá certo? Então, valeu. Bom, dá mais uma olhada, dá mais uma navegada no site, veja o que a comunidade pode te agregar, o que você pode agregar também, se faz algum sentido, se não faz, e dá uma lista nessa lista de benefícios, e eu te espero nessa jornada. Conta sempre comigo, tira suas dúvidas, fique à vontade, e eu vou gostar muito, vou ficar muito contente se eu te puder ver lá, para estar assistindo as nossas aulas, estar compartilhando conteúdo, tirando dúvidas, sugerindo novos itens no roadmap, agradeço muito pelo seu tempo, pelos seus pouquíssimos instantes aí, e espero que tenha feito sentido para você. Tá certo? Valeu e te vejo lá.